Olá! O Filadélfia em Foco, edição especial do Congresso de Famílias, começa agora! É uma honra estar aqui com duas personalidades que são mais do que importantes para a nossa igreja e para todas as outras espalhadas em todo o país. São eles, o pastor Larry e a pastora Debbie Tyrus. Então vamos começar com o seguinte, qual então é a importância de falar sobre o tributo em vida aqui na nossa igreja? A gente gosta do que nos carrega e a gente gosta do que nos carrega, os carrega a gente. Então ele é um dos, que são pessoas que são pessoas. Então quando a gente honra alguém, a gente honra a família, a gente honra a pastor, e nós adoramos a honra esses pastores, então nós estamos construindo eles. Se formar eles, nós transformamos a carpadora Jesus Christ, que sempre é construindo pessoas. O que o 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 Ok, obrigada. E agora para a pastora Debbie, sobre a relevância de tratar de um tema como este diante de criança, adolescente, jovem e adulto. Quando diferentes generos estão juntos, eu acho que estamos investindo no entendimento dos filhos de crianças e exemplos de como se aplicar God's work para fazer isso de strengthening o relacionamento. Mãos, os jovens e adolescentes estão com as princípulos do seu coração e esses a convicção dentro deles. Então eles começam a governar elas próprias comportadas porque eles estão aprendendo o que o Word diz sobre como eles constam para o seu pais, para o seu pais, para o seu pai, para o seu pai, para o seu pai. Estão aprendendo, não provoca suas filhos. They're learning that in an environment of hostility, anger, criticism The kids will shut down and withdraw And they're learning this together So when they go home, they can begin talking about the things that they heard with each other And it just enforces the truth And how are we going to apply these principles in our everyday life, in our home? Because the truth is, the home is the institution that God created For the human heart to be formed We will either hurt each other or we will help each other And the families can decide with each member contributing in the conversation Because they learned together É um prazer, é uma honra estar com vocês aqui Muito obrigada E assim, em nome de toda a nossa igreja, nós agradecemos a presença dos dois E é isso, gente Essa edição especial do Filadélfia em Foco se despede aqui Toda a nossa equipe deseja uma excelente semana a todos Até a próxima, com um tchau especial hoje Tchau! Tchau! Tchau!